o Ricardo é tinha lá na voltando na academia da sociedade do Hollis com o Carson você tinha os dias alternados né você chegou a fazer algum algum dia treinar com o pessoal do Carson cheguei algumas vezes não é não essa barreira não era tão não era muito clara não né porque era dias alternados mas alternava os andares né no terceiro andar tinha um ringue grande e no andar de baixo um dois rins pequenos então segundas quartas e sextas o Hollis ficava em cima e o Carson nos gente pequeno e terças e quintas e sábados o Hollis ficava embaixo e o Carson no pequeno e cara não era tanta gente né então tinha a gente era amigo mesmo quando quando era da academia do Castro a gente era amigo então eventualmente a gente treinava vamos dar um treininho entendeu ou em véspera de campeonato a gente disputava vaga a academia Gray só podia botar dois dois alunos por categoria então assim a a e que tava nas idades também né o o o Rorion já tava aula na cidade né o o o começo o o da era jovem muito jovem né né mas mas nos primeiros né ele não tá no juvenil mas de qualquer jeito a gente tinha que disputar a vaga por exemplo eu era leve cara porra minha minha categoria era sempre que tinha um monte de gente então eu tinha que lutar na academia para garantir a minha vaga e essas lutas eram muito mais difíceis do que no campeonato porque pegava exatamente os alunos do caso, os alunos da cidade, os próprios alunos do Rods, a gente tinha que disputar para ver quem ia para o campeonato então assim, eu treinei principalmente com com os alunos amigos eventualmente podia, vamos dar um treino ali era uma coisa meio não tinha muito, tinha uma separação, mas não muito com muito Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema, estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo muito mais importante muito mais importante e muito mais importante A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL